Tu, tu, tu de glocada na pitada, fuzil de pente alongada Piranha rende pra nó, porque nóis tá sempre trajada Com a pelinho disfarçada, e nóis fumando um baseada Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberada Então toma tomando, só botada ao consenso Sava abacate da AJDX Dança fora, então toma tomando, só botada ao consenso Bosh, 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 bosh Dança fora, então toma tomando, só botada ao consenso DJ Braga aplicando na busca Dança fora, então toma tomando, só botada ao consenso Dá o ciclo arpe aplicando na busca Dança fora, nóis é o terror do inimigo Dela nóis é o preferido, só o menor conceito Só corre bem sucedido, é só glocada Toma, tchau sem compromisso, 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 é vapo, vapo e pente fino O DJ Braga é liso, é vapo, vapo e pente fino O DJ Braga é liso Jay Jay Bragaizar o nome é do nosso witado fuzel de pente alongado Piranha rinde pra nó porque nóos ta sempre trajado com a Pelinho disfrazado e nóis fumando o mbassiano Quer fuder eu vamo fuder que lá na base é liberada Sava abacate da AJDX Bosh, 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 bosh Sava abacate da AJDX Bosh, 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 bosh Sava abacate da AJDX Bosh, 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 bosh Bosh, 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 bosh Bosh, bosh, bosh Bosh, bosh, bosh DJ, DJ Braga Transcrição e Legendas Pedro Negri